IML, Instituto de Medicina Legal. E aqui, 16 corpos deram entrada neste final de semana. Portanto, o estado do Piauí, um final de semana sangrento. No Disseu Arco Verde, dois jovens foram assassinados a balas quando deixavam o interior de uma danceteria. Na cidade de Batalha, um garoto de apenas 12 anos foi assassinado com pelo menos 5 tiros na cabeça. Ele dormia quando um homem invadiu a residência, dominou a família e tirou a vida de Antônio Luiz Ferreira. O garoto era ligado ao submundo do crime na cidade de Barras. Um homem foi assassinado a golpes de facão só na cabeça. Tudo aconteceu em um bar. Motivo? Uma discussão por ciúmes. E eu estou aqui ao lado de duas pessoas que estão aqui para retirar o corpo dos parentes. Esse aqui é o Teodoro. O teu parente morreu em que cidade do interior do Piauí? Fronteira, região de Pio IX. E o que está faltando para retirar o corpo? É o filho dele que estava acompanhando ele no IML e não tem documento. E precisa que os documentos venham de Pio IX, da região de fronteira, para que ele possa retirar o corpo. Sem documento? Sem o documento, não retira. Já a Ieda já está próxima a levar o corpo do irmão para ser velado em casa? Já a gente já está com uma documentação para o corpo ser liberado. O nome dele era? Deusimar Cardoso Durutea. Ideia? A idade? 36 anos. Pai de um filho? Isso. Tinha um menino, um filho.